O Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto vai iniciar os testes para a vacina contra o coronavírus produzida pela Johnson & Johnson. Cerca de 800 voluntários serão selecionados e o estudo vai durar dois anos. A vacina contra o novo coronavírus da empresa Johnson & Johnson, que recebe investimentos de institutos norte-americanos, vai começar a ser testada em Ribeirão Preto. O estudo será comandado por 20 pesquisadores da Unidade de Pesquisa Clínica, em conjunto com o Núcleo de Estudos em Infecções Maternas e Perinatais do HC. Denominada vacina de vetor, onde um vírus, o adenovírus, ele possui no seu material genético uma sequência específica que produz uma proteína, chamada proteína S, que está presente no coronavírus, e é o alvo principal da resposta imunológica protetora contra o vírus. Quem for selecionado para participar dos testes vai receber uma dose única da vacina ou placebo. Esse paciente ficará impedido de tomar qualquer outra vacina contra a Covid-19 ou participar de estudos relacionados à doença pelo período do estudo. Aqui em Ribeirão Preto serão selecionados cerca de 800 voluntários. Diferente de outras vacinas, por enquanto não há nenhum tipo de restrição quanto ao perfil dos pacientes. O estudo, que vai durar dois anos, vai ser dividido em duas etapas. Numa fase inicial serão incluídos indivíduos saudáveis, então sem qualquer doença associada que possa agravar a Covid-19, mas numa segunda etapa, a depender das avaliações de segurança das etapas anteriores, é prevista a inclusão de participantes também nessa faixa etária, mas que tenha algum tipo de doença desde que essa doença ou essa comorbidade esteja estável. Essa é a segunda vacina contra o novo coronavírus testada em Ribeirão Preto. A Coronavac, desenvolvida pela China em parceria com o Instituto Butantan, já foi aplicada em pacientes da cidade. A da Johnson & Johnson, que teve os trabalhos interrompidos anteriormente, já retomou as atividades nos Estados Unidos, México, alguns países da América do Sul, incluindo o Brasil, em 38 centros de estudos, com um total de 7.500 voluntários. Os pesquisadores acreditam na eficácia e segurança da vacina. Aqui no Brasil, desde ontem, a Anvisa também. Então, esse comitê de análise externa e também essas agências regulatórias entenderam que, pelas análises do caso, os benefícios da continuidade do estudo são maiores do que o risco. Rafael Aguiar, para o Jornal da Clube.